O chapéu de couro na cabeça é para amenizar o sol de 40 graus. A pele castigada é resultado de uma vida em uma região árida, marcada por espinhos e dificuldades. Nascer no sertão brasileiro é herdar as vivências de um povo de lutas. Com quase 60 anos de idade, seu José conhece bem as dificuldades de se morar em um local que sofre com a escassez de água. Andava muito atrás de água. De 8 a 10 quilômetros, 12 quilômetros, dependia. Dependia de onde tivesse a água que a gente ia buscar. Tinha que trazer no braço, na cabeça. A mulher sofria muito. Diante dos longos períodos sem chuva, o jeito é improvisar. Dona Júlia trocou o capim por uma plantação de palma. A planta espinhosa que necessita de pouca água para sobreviver está sendo a salvação para a criação de caprinos não diminuir. Mas o medo da chuva não aparecer ainda assusta. Provavelmente se não der uma chuva esse mês, vai morrer logo. Não fica, não escapa mais nada. Então para as criações fica difícil, para alimentar os animais. E a seca está castigando de novo. E assim vamos ver na vida do sertão. A esperança de 12 milhões de Júlias e José está vindo por um canal de 700 quilômetros. A obra de transposição do Rio São Francisco iniciou em 2007 e pretende sanar essa deficiência hídrica do semiárido, através da retirada da água do rio para abastecimento de açudes e barragens da região nordeste que sofre com a estiagem. O cenário que encontramos no sertão nordestino durante quase todo o ano é composto por essa vegetação seca e acinzentada. Mas é só darmos alguns passos que encontramos resultados da transposição do Rio São Francisco. No meio do nada, encontramos uma barragem com resultados da água do Velho Chico, um verdadeiro oásis, gerando nova esperança e uma nova vida para o sertanejo e para os animais. Por falta de água, este criador conta que nos últimos 10 anos já perdeu mais de 10 cabeças de gado. Com 75 anos de idade, seu Luiz é um sobrevivente da seca de 70, período que não se colheu nada numa área de quase 1,5 milhão de quilômetros quadrado. Para o aposentado, mesmo ainda não chegando água da transposição na sua casa, ver o canal passar alguns metros da porteira da roça é como um sonho antigo que aos poucos vai ganhando forma. Eu imaginei que veio num lugar desse, que isso aqui era um montão de pedra, isso aqui era alto, isso aqui era caatinga, passar água aqui, passar um rio aqui. Era um sonho que eu não pensasse numa coisa dessa. Segundo informações do Ministério da Integração, responsável pela obra até o início de 2017, a transposição será concluída, trazendo de volta a esperança e a oportunidade de uma vida melhor no campo. E a gente espera a vinhada para nós, daí desse canal, né? Chega algum projeto aqui dessa barraia para a gente. Nós temos a esperança de ser ligado para nós trabalhar. Porque nós aqui estamos parados, sem poder trabalhar por falta de água, né? Isso aqui tudo era para... se tivesse água aqui, nem isso aqui era para estar tudo plantado. E aí E aí E aí